Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 26 de Supermarket Simulator. Sim, voltamos! Depois de dois meses, estava com saudades desse jogo, mas o jogo finalmente atualizou e tem coisas novas. Não é exatamente o que eu estava planejando que fosse vir, mas já são coisas que ajudam. Então, quem estava acompanhando a série já deve saber que não foi a atualização das caixas. Ainda é necessário caixas, ainda é necessário você ficar pegando item por item e botando e caixa de tamanho diferente, mas tem coisas muito boas que eu quero mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos dar um continuar aqui e dar uma olhada como é que está o nosso descontão do amanhã, dois meses, eu não esqueci. Isso realmente é incrível, porque eu sempre esqueço o nome do meu mercado, mas enfim. Vamos dar um continuar, vamos dar um olá para os nossos funcionários, que eu esqueci o nome também. Mas vambora! Ih, foi rápido! Supermarket! Sim, eu imaginei que ia estar sem nome mesmo, porque a atualização nova... Gente, eles estão jogando minhas caixas fora. Gente, eles estão jogando... Gente, eles estão jogando minhas caixas fora. As caixas que eu juntei, 25 episódios, eles estão jogando fora, como se não fosse na... Gente! Gente, eu não sabia que isso aqui ia acontecer, não estava escrito nas patch notes. Eu li as patch notes, mas não estava falando que os caras iam jogar todo o trabalho de 25 vídeos fora. Gente, vocês estão fazendo. Essas caixas é minha, é minha caixa mesmo. Eu sei que atrapalhava os clientes e tal, mas eles não ligavam, então eu deixava. Gente, a nova atualização tem a ver com personalização. Eu perdi a vontade, eu não quero. Eu juro pra vocês, eu gostava muito das minhas caixas, cara. Por que vocês estão jogando fora? Desculpa, senhor! Talvez por causa disso, né? Os clientes precisam nas caixas, mas vamos dar uma olhada aqui dentro? Quando eu voltar não vai ter mais caixa, pelo menos eles vão fazer a limpa pra mim. Onde que tá o meu... Aqui, ó, o meu PCzão? Teve, se eu não me engano, cara, teve muita coisa. Mas o mais importante é, dá pra dar nome pro seu mercado. Dá pra pintar seu mercado. Dá pra pintar as prateleiras do mercado. Dá pra trocar a entrada do mercado. As recs. Ó, as recs tão bem mais bonitas, olha. Se eu não me engano, eles botaram uma rec grande, porque só tinha a rec pequena, né? Pra gente guardar item. Agora tem a grande. E também tem mais espaço. Nossa, ficou muito apertado aqui, mano. Muito apertado. Eu preciso dar uma olhada nisso. Mas também eles botaram uma rec grande. Eu quero ver qual é que é a rec grande. Mas o mais importante de tudo, que me deu ânimo pra voltar a jogar, é que como vocês podem ver, eles guardam produtos que você compra. Só que eu não sabia que eles iam jogar minhas caixas fora. Não vou mentir pra vocês. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu gostava das minhas caixas. Porque elas, ela era útil, né? Se eu aumentasse o meu mercado e tal. Mas não tem muito o que eu tá fazendo, né? Tá na IA deles, eu não vou conseguir descontrolar isso. Cara, que saudade do meu mercado. Olha como ele é bonito. Eu fiz tudo isso aqui antes de parar de jogar, mano? Acho que foi no último vídeo que eu botei isso daqui, né? Eu não lembro dele tá assim. Mas enfim, eu não sei como que eu faço as coisas novas. Eu quero dar nome pro meu mercado. Ah, do gestão. Personaliza... Ah, aqui, ó. Ah, custa dinheiro pra personalizar. 250, ensina um nome. Cara, descontão da manhã, né? Descontão do amanhã. Você quer desconto? Vem amanhã. Não cabe. Cara, inacreditável. Mano, os caras acabaram comigo nessa atualização, mano. Me nerfaram muito. Pô, vou ter que achar outro nome. Não cabe descontão da manhã, velho. O nome vai ter que ser, então... Cara... 25 mil réis pra voltar a 3,3 mil. O que é isso aqui? Dá pra aumentar o tamanho? Uau! Uau! Ó! Read! Por que eu escrevi Read? Eu bati em qualquer letra ali e saiu isso, mano. Cara, vou fazer o seguinte, mano. Já que não é tão caro personalizar, eu vou deixar pra vocês escolherem o nome, mano. Por enquanto, vai chamar só amanhã. Em homenagem aí ao descontão da manhã, falecido descontão da manhã, não coube o tio. Cabe tio aqui, mano? Cabe. Então pode ser com tio. Então vou deixar pra vocês aí, dêem ideias do que vocês querem. Cor também, eu não sei como pode ser a cor do meu mercado. Eu tava pensando... Cara, um... Nossa Senhora, Deus que me livre. Cara, tem que ser as cores do meu canal, né? Meio que azul, ó. Aqui tem que ser um azul piscina. E ali, ó, de fundo, tem que ser um azul. Cara, eu consigo ver como que é a cor do meu... Da minha borda, não? Porque eu não gravo com borda. Mas a borda da minha câmera... É um azul, um pouco menos azul. Esse daqui é um pouco menos piscina. Assim, mais ou menos? Pode ser, mano. Vai chamar amanhã por enquanto. Ah lá, aprovado. Deixa eu ver se ficou bibito mesmo. Ó, amanhã. Quer desconto? Volta amanhã, mano. Nossa, nem... Ó, nem tem espaço aqui. Esqueci de mudar o tamanho. Mas enfim, vou deixar pra vocês... Deixem... Deixem sugestões de nome aí. Difícil de falar essa palavra, mas consegui. Deixem sugestões de nomes aí pro meu mercado, porque o descontão da manhã morreu, velho. Mas tem coisa boa aqui pra gente fazer. O que mais dá pra gente fazer aqui? Gestão. Posição de entrada? Mudar a entrada? Troco. Cara, eu não sei onde pode ser a entrada do meu mercado. Ah, dá pra expandir mais pra lá agora, então. Porque eu lembro que eu vi uma prévia nas patch notes que ia pra cá. Tinha três entradas. Então eu não tenho mais pra lá. Porque o meu mercado ainda tá pequeno. Cara, eu não vou comprar, não. Porque eu preciso mudar tudo se eu for mudar a entrada, né? Mas eu tava reclamando que eu queria mudar a minha entrada. Ainda bem que os caras colocaram. Mas enfim, eu não sei pra onde eu começo, gente. Eu tô enrolando aqui pra mostrar as coisas. Mas eu não lembro como eu jogo esse jogo. Essa é a maior verdade. Tem o meu caixa aqui. Ai, é mesmo... Nossa senhora, gente. Tem a coisa mais importante da atualização. Como que eu saio daqui? Que agora dá pra gente ver. Tem uma pré-indicação. Como tava torto as minhas luzes, velho. Nossa senhora. Quem diria que ia tá tão tortinho, mano. Nossa, eu vou ter que arrumar isso daqui de pouco em pouco, velho. Porque senão vai ficar um vídeo inteiro só pra arrumar as luzes. Mas eu consigo, porque tem um caixa ali, mano. Cara, o espaço entre elas, infelizmente, vai ter que ser na raça mesmo. Mas a gente pode pelo menos tentar deixar um corredorzinho reto aqui de luzes, ó. Pra não ficar tão feio, né? Deus amado como é torto, velho. Mas enfim, tô aqui com minha bancada portátil. Vamos guardar ela aqui. E dar uma olhada nos meus produtos. Como é que eu tô de produtos aqui, mano? Tá mais difícil de ver agora, hein, mano. Não dá pra ver os produtos lá em cima, mas acho que tá mais fácil de pegar. Aqui eu preciso deixar um espacinho. Pô, dá pra trazer um pouquinho mais pra cá as prateleiras, não dá? Cara, como hoje eu vou promedificar o começo do vídeo. Se cabe aí, mano, cabe. Organizando minhas coisas, vai ser um dia só, viu? Vou falar pra vocês já. Porque se eu for fazer dois dias, mais o tempo que eu tô perdendo aqui pra organizar as coisas, vai ficar um vídeo de uma hora e meia. Como que eu... Ué, por que isso aqui não tá cabendo? Por que isso aqui não tá cabendo, Diogo? Why? Why so serious? Cara, por que isso aqui não tá cabendo? Não sai da minha mão. E agora? Rodar, encaixotar. Ué, por que não tá cabendo aquele ali? Eu não entendi. Será que é porque isso daqui tá muito pra cá, mano? Mas aí eu vou ficar sem espaço. Por que é que eu não posso colocar? Jogar. Mentira que dá pra jogar coisa agora. Vai buscar, vai buscar isso aqui, ô Pedrinho. Não pode jogar aqui. Aí é foda, né? Porque eu fiz toda uma piada e não deu certo. Como que eu coloco essa merda? Por que é que não tá dando? Em algum lugar dá. Aqui dá? Por que é que aqui dá? Ah, tem uma parede nova ali, ó. Acabando com toda a beleza do meu restaurante. Restaurante não. Cara, tá vendo? Eu jogo o David the Diver e lá eu chamo tudo de supermercado. Aí eu vou jogar o supermercado e eu vou chamar tudo de restaurante. É complicado isso. Eu não vou mentir pra vocês, mano. Minha cabeça, ela é burrinha. Gente, vai ficar apertado mesmo. Dá pra passar, os caras não reclamam, ó. Dá pra mudar o nome do armazém? Cara, ele é uma Ferrari, mano. Tem alguma coisa nova nas redondezas? Imagino que não, né? Pelo menos na Pet Notes não tinha. Cara, eu acho que eventualmente ele vai virar tipo um contrabando de polícia. Vai dar pra você andar por aí. Vai ter lugar pra você comprar coisa. Vai ser bacana. Mas como o jogo tá indo bem alfa, não tem muita coisa, né? Armazém. Tem muito mais sessão de armazém. Contratação. Não tá podendo ainda, porque eu sou lixo. Despesas. Tem coisa pra pagar. Vamos pagar aqui. Muita aluguel atrasado. Licença. Licença toda, mano. Eu acho que não tem licença nova. Se não eu bem sincero, eu não vi nada nas Pet Notes. Mas como eu não terminei o jogo ainda, então a gente tem coisas novas, né? Mercado. Aqui acho que não mudou nada. Não mudou nada. Mudou alguma embalagem? Não que eu enxergue. Mas tem coisas aqui em cima. Mobília. Meia prateleira quádrupla. Gente. Vitrine e refrigerada simples. Congelador individual. Olha o traduzir as coisas, mano. Agora que eu tô percebendo. Rack pequeno. Rack alto. Holofote. Cara, tem muita coisa nova. Dá pra gente fazer um bagulhinho bonito. Tintas. Aqui os bagulhos pra pintar, mano. Cara, tem azul. Tem um azul escuro. Qual que é a diferença desse azul pra esse azul? Parece tudo igual pra mim. Esse azul é diferente. Cara, meu mercado vai ter que ser azul, né? Piso. Cara, tem bastante coisa, mano. Tem bastante coisa. Como é que é meu piso atualmente? Madeira. Cara, eu tô pensando um mercado mais industrial assim, ó. Deixa eu ver. Vamos comprar. Porque eu não tô com tanto dinheiro pra ficar esbanjando. Vamos. Vamos comprar. Foda-se. Se eu não tiver dinheiro, a gente faz. Como que eu uso meus pisos? Mentira, que eu vou ganhar 10 pisos apenas. Gente, vai ser muito caro pintar tudo. Muito caro. Muito, 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 muito. Sinto muito, mas muito caro. Gente do céu. Que loucura. Como vai ficar feio. Eu vou botar esses 10 aqui. Gente, como tá feio. Como tá feio. Me arrependi. Se eu soubesse que ia vir só 10 pisos... Tava escrito, né? Em defesa do jogo, tava escrito. Mas é que eu achei que 10 pisos ia ser um pouquinho mais, mano. Caixa tá vazia. Agora vocês não limpam, né? Agora vocês não vão limpar? Você tá de brincadeira. Mano. Tá de brincadeira. Isso aqui era um bug. Porque as caixas da atualização passada, ele limpa. E eu vou ter que... Gente, eu vou ter que recomeçar. Vou ter que recomeçar o meu império de caixas, velho. Tá, eu enrolei muito. Eu não vou dar uma olhada aqui que eu tô precisando, não. Eu vou abrir esse mercado. Bem-vindo, clientela. Sejam todos muito bem-vindos. O que é isso? Holofote? Gente, que feio que tá. Que feio. Que muito feio. Aqui... Por que aqui não tá mostrando? Aqui é outro tipo de holofote? Por que eu não posso colocar mais holofotes? Não sei. Encaixou, tá? Por que só cabe aqui esses holofotes? Ah, era dali, ó. Que tava escuro. Colocar aqui. Aqui. Cara, eles falaram que deixaram bem melhor pra botar holofote, mas não vou mentir pra vocês, não. Não tá muito melhor, não. Tá ok. Eu ainda tenho que usar toda uma capacidade cognitiva aqui pra deixar o bagulho reto. Nossa, tá muito torto, tadinho. Esse aqui, ele tava passando fome. E eu acho que ele não é completamente quadrado, ele é um retângulo. Será bem-vindo, novo cliente... Não, esse é o novo cliente da nova atualização do amanhã. Será bem-vindo ao amanhã, tá? Você que não sabe como vai ser o amanhã, é assim. Uma merda. Nossa, gente, que feio. Tá, como é que eu tô de mercadorias aqui, família? Leite, leite e saco, acabou. Tem que comprar leite e saco que a gente tá sem. Gente, já vou avisar pra vocês. Esse dia aqui vai ser um fiasco, tá? Porque faz dois meses que eu não jogo, eu não sei o que tá acabando, o que não tá acabando. Por exemplo, eu comprei um leite só e podia ter comprado vários, né? Mas também, não posso comprar vários porque eu não sou rico milionário. Montante. Ainda tá ruim de comprar porque não reseta pro 1. Então, eu vou ter que voltar a usar minha estratégia. De comprar de 1 em 1. E de qualquer jeito, vai dar a mesma quantidade de cliques, né? Então, não tem nenhuma vantagem. Ficar aumentando montante aqui, não. Isso aqui é inútil. Só adicionar o carrinho várias vezes. Como é que eu tô de suquinhos, mano? Tem alguma coisa faltando? Ali eu deixei espaço que eu lembro. Aqui um frangão. Tudo bom, senhor? Tudo bom? Seremos todos bem-vindos aí. Será que dois caixas tá dando conta? Agora que eu tenho... Eu não tenho exatamente espaço, mas eu acho que eu consigo. Se eu colocar a entrada ali... Gente, tô pensando no próximo episódio eu vou fazer uma grande reforma agrária aqui no meu mercado. Vou falar a verdade. Uma grandissíssima reforma. O que acabou aqui? Nada. Porque não tinha nada. Acabou a aqua. Qual aqua essa daqui? A gente vai ter que descobrir. Porque eu não sei. Eu lembro que tinha dois tipos de aqua. E eles eram idênticos, né? Cara, eu vou ter que comprar um de cada. O que cabe ali é o que tá faltando. Não é essa. É a aqua cara. Aqua cara? Aqua cara. Aqui, ó. Pode comprar dois. O que tá faltante? Pode ser vindo aí pros clientes, ô maluquinho. Esqueci o nome dele. É Pedrinho. Pedrinho acho que é o nome que eu lembro. Nossa, acabou tudo. Acabou macarrão, acabou pão, acabou farinha. Produtos basic. Cadê os produtos basic? Duas faríndias. Dois pão de forma. Dois macarons. Pode pedir que a gente tá precisando. Na verdade... Cadê meus funcionários pra trabalhar? Vai trabalhar aí, cara. Eles guardam agora? Deixa eu testar se eles guardam mesmo. Eu só preciso comprar. Acabou isso daqui, que eu não sei o que é. O que é aquilo? O que acabou? Vamos descobrir juntos aqui, mano. Vamos descobrir juntos. Carne. Cara, quem tá assistindo isso do futuro? No caso, vai ser passado. Futuro? Passado? Presente? Não sei. Eu comecei a assistir Dark, eu fiquei maluco. E não teve o hiato de dois meses igual eu tive? Vai estar se perguntando. Como esse cara esqueceu? Como se parece uma carne? Claramente é uma carne. Pois é, gente. Eu não mexi nos preços! Esqueci que tinha isso. Vieira. Nem sei onde fica a minha vieira. Isso aqui é vieira? Xuxi. Xuxi. Vieira. Ah, tá um precinho bom. Não tá tão ruim, não, mano. Vou meter uns 5,9 aqui. Vieira diminuiu o preço. O que mais que diminuiu o preço? E não precisa ser atenção. Manteiga de amêndoas. Ali, manteiga de amêndoas, ó. Essa aqui tá cara. Dá pra gente meter uns 50 aqui, mano. O que mais tem? Aqui, tamo quente. Iogurte. Iogurte caiu, ó. Iogurte, iogurte. Caiu? Caiu. Eu coelho, mas eu vou aumentar, porque tava barato. Barato demais e... Vou deixar dois mesmo. Eu esqueci que o iogurte é barato, eu não posso aumentar tanto. Por que ele tá voltando toda vez que eu fecho? Ah, agora não voltou. Mas agora se eu sair assim, ó. Ué, não sei. Antes ele tava voltando aqui do começo, ó. Não tô entendendo. Aqui acabou mais alguma coisa? Não. Não abaixou mais nada. Para, vamos abrir com o nosso estoque, né? Porque tem que dar troca aqui, mano. Rapaziada, muito devagar. Tá aberto, eu acho, já, né? E mais? Tá acabando. A rapaziada tá... Nossa, gente. Tá acabando tudo. Meu Deus do céu. Gente, como é difícil esse jogo. Eu esqueci que tinha que pensar pra jogar isso. Nossa, vamos comprar dois desse aqui, que é caixa. Deve tá acabando. Esse daqui também. As caixas estavam tudo acabando. Vou comprar todas as caixas que tiver, velho. Isso aqui também é caixa. Isso aqui também é caixa. Tava acabando tudo, mano. Tudo bom, senhora? Tudo bom? Primeiro troco é da nova atualização. Dois sucos. Ah, senhora. Vai embora daqui. Filha da... Calma, tio Flávio. Lembrei de você. Em sua homenagem. Não vou xingar essa senhora que comprou dois sacos de lixo. Sai daqui, Mib. Tá de... Sem troco. Ah, não. Ele me deu cartão. Ela comprou dois sucos e me deu 89 reais em troco, mano. Toma no cu, viu? Que mais tá acabando aqui nesta merda? Requeijão. Nem é requeijão. Suco de amora. Nem tem suco de amora. Cadê requeijão aqui, mano? O que que era aquele produto? Nem lembro. Nenhum produto encontrado? Ah, tá. Eu tinha pesquisado. Realmente não tem nenhum produto chamado WWDD. O que que acabou que eu já esqueci? Açúcar. Aqui, atum. Comprar dois atum. E também um suco de saco aqui, ó. Tem horário pra eu comprar as coisas ainda? Como é que liga aqui? Ah... Aqui não acende mais? Tem um... Ah, é aqui, ó. Cara, aqui pode ficar escuro mesmo. Não tem problema. Espero que meus funcionários não tenham medo do escuro, mano. Eles tão guardando as coisas? Eu acho que estão. Tem umas caixas derrubadas ali. Pode ir embora, pode ir embora. Tá 100%. Ó... Vários pablos! Olha o cara. Produtos... Produtos mágicos? Não, mas tá ótimo. 1 e 19. Muito obrigado aí pela sua compra, viu? Uou, uou. Muitos produtos. É... 51 e 11. Seja bem-vindo aí ao amanhã, mano. Produtos mágicos? Não. 54 e 17. Desculpa. Desculpa que tá com problema natal. Tecla. Ué, mas muita gente aqui. Eu queria comprar coisa. Acabou o tempo. Não vai dar pra comprar, né? 33 e 39. Nossa, que troquinho. Fia da... Desgrama, hein? Vai embora. Tá aí. O que você quer? Dinheiro? 17. Nossa, gente. Que troquinho. Desgramado. Vai embora daqui e nunca mais volte. Olha, sushi mágico. 1. Oh, oh, oh. Que isso, cara? Os caras botaram as IA mais sacana pra vir comprar coisa no meu mercado agora, mano? Não era assim. Só troco difícil, finalizar o dia. Não, não. Tá cheio de gente, mano. Aí tô com dinheiro, pelo menos. Tá com limite de coisa ainda? Vamos testar. Gente, vocês não estão guardando as coisas daqui, não, equipe? Nossa, eu não tô enxergando nada, meu Deus. Oh, eles não estão guardando, mano. Ou tá faltando um repositor? Eu consigo contratar mais um repositor? Não é aqui. Eu fui no mesmo lugar. Gestão. Dá pra contratar um caixa. Não, não. Eu quero ser caixa. Senão eu fico sem o que fazer. O que eu preciso pra um repositor? Eu preciso de mais rack e nível da loja. Oh, nível da loja não estamos tão longe. Agora os racks estão faltando quase metade. Eu preciso aumentar, então, o meu depósito. Quanto é que tá custando a expansão do depósito? Cara, não é caro. Não é caro mesmo. Ah, essa expansão é um absurdo. Ah, tá, calma. Ué, mas esse é o preço do mais barato? 11 mil. Muito longe, muito longe. Eu prefiro comprar licença. Palito de caranguejo. Cat-chup. Pizza de frango. Cat-chup. Frango, 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 frango. Comprar aqui, ó. Gente, eu tô muito confuso. Calma. É aqui. Eu tô muito confuso. Eu não lembro como trabalha num restaurante, num mercado. Tá vendo? Desgrama. David the Diver. Gente, tá acabando tudo. Gente, que loucura. Que loucura. Ficou muito pouco tempo, mano. A gente vai ter que dar um jeito nisso daqui. Eu sei que eu enrolei no começo e eu falei que ia fazer um dia só, mas o dia passou mais rápido do que o planejado, mano. Tá tudo acabando nesse mercado, gente. Tá com muito espaço também. A gente vai ter que fazer uma reforma. Não vai ter como. Vamos ter que fazer uma reforma e vai ter que ser hoje, família. Vai ter que ser hoje. Como que eu guardo? Encaixotar. Cara, vou encaixotar tudo. Só confirmar se volta tudo. Volta tudo. O jogo tá em beta, né? Às vezes é bom a gente testar. Fica a caixa daí. Gente, vamos ter que fazer a reforma. Não vai ter como. Vai ter que ser nesse vídeo. Difícil. É difícil controlar aqui, mano. Aí, encaixota. E vocês vão trabalhando aí, seus folgados. Vocês vão trabalhando aí nessa merda. Vamos encaixotando tudo. Encaixota. Vai colocando tudo aqui fora, ó. Gente, eu tô sentindo que alguma coisa vai bugar e eu vou ficar muito triste. Muito, 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 muito. Eu vou ficar muito triste se alguma coisa bugar. Pronto, pronto. Vamos tirar também esses aqui, ó. Eu quero fazer um mercado true. Ele vai ter ilhas. Ele vai ter... Ah, tá. Ah, tá. Não tava encaixotado. Locais próximos de produtos relacionados. Difícil falar uma frase que faça sentido. Mas eu acho que eu consegui, mais ou menos. E vai ser bonito. Isso que ele vai ter que ser. Por favor, não joga essas caixas fora, não. Eu sei que vocês gostaram de jogar caixa fora, mas não faz isso comigo. Essas caixas aqui estão cheias de produto, família. Aquelas lá não tinha. Era minha coleção particular, mas eu não liguei tanto. Agora essas aqui, elas meio que são pessoais pra mim, né? Porque tem produto que eu vendo. Senão a série acaba aqui agora. Agora, Pedrinho. Nossa, vai dar um rolê? Eu posso só colocar aqui por enquanto, né? Não preciso botar tudo lá fora. Cara, é que os botões, eles são sempre confusos. Aí. Aí. Aqui. Cara, o foda é eu saber o que vai ter dentro de cada caixa, né? A gente meio que vai ter que deduzir. Eu tenho dinheiro. Se eu precisar comprar prateleiras, a gente compra prateleiras. Vou desmontar tudo, família. Eu sei, eu sei. É triste. Mas o bom é que a gente vai ver o nosso mercado como ele era desde o começo. Como ele veio ao mundo. Um pouquinho maior, um pouquinho maior. Mas ele era bem feio mesmo. Não que esteja bonito. Porque eu botei uns pisos aleatórios ali só pra testar. A geladeira... Não que eu vou mudar a entrada, né? Vamos mudar a entrada de lugar? Ahn... 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 Entrada. A entrada vai ser... Aqui. Que eu quero fazer os balcões virados para a prateleira. Aí vai ficar bonito. Pra prateleira não. Pra janela. Não mudou. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Eu tinha 3 mil reais. Gente, eu acho que eu fui escamado. Cadê o meu dinheiro? Porque eu tenho uns 5, 7 de xoxota de dinheiro. Cadê o meu dinheiro agora? Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Vocês estão vendo, né? Vocês estão de prova aqui. Que não é... Eu não consegui nem mudar. Desgrama do bagulho de... Ai, eu vou chorar, velho. Eu não mudei de lugar. Como que eu vou organizar? Vai ficar assim agora. Eu vou trazer o contrário. Eu vou ter que tirar tudo. Eu nem ia tirar isso daqui de lugar. Mas como me roubaram 3 mil reais... Em barras de ouro. E nem mudou meu bagulho de lugar. Eu fui literalmente escamado. Vou ter que tirar as prateleiras daqui, mano. A geladeira. Eu ia deixar ali mesmo onde fica os balcões de atendimento. Mas eles vão vir pra cá agora. Vou mudar de lugar. Eu terei um balcão que não é mais portátil. Cansei do meu balcão portátil. Ele vai ser um balcão true. Tá, agora... Nossa, gente, é muita caixa, né? Eu comprei muita coisa. Não parece. Mas é muita coisa. Eu fiz muita evolução aqui nesse restaurante. Nesse mercado. Você vai ficar aqui, ó. Onde é que os clientes ficam? Imagino que é assim, né? O cliente vem aqui, ó. Quero comprar, laga, laga, laga e compra. E aí você vai vir aqui, ó. Quero comprar, laga, laga, laga e compra. E aí eu vou ficar desse lado. Por quê? Porque eu sou mais bonito? Porque eu sou mais cheiroso? Claro. Mas também porque eu sou o CEO desse mercado. Difícil. Difícil colocar ele no lugar. Os clientes ficam ali. Eu vou ficar aqui. Porque eu sou bem bonito. E eu sou o CEO. Quem quiser comprar com o CEO, venha aqui. Quem quer comprar com a ralé do meu mercado, vai ali, ó. Que eles demoram. São devagar. É que aqui isso vai ser um pouco mal atendido. Não vou mentir. Eu sou bem bravo mesmo. Mas eu ainda sou o CEO, tá ligado? Isso daqui vai ficar do lado do CEO, ó. Pra ele comprar, ó. É aqui que o CEO compra, vai estar escrito. Aqui que ele faz as compras. Logo na entrada do mercado. E aí se você quiser também jogar um LOL aqui, mano. Você já pode vir e meter uma arranca de 5v5, né? Salmoners Rift. Aí a criançada vai querer vir nesse mercado. É tudo planejado aqui, mano. Tá, agora, gente. Começou a parte... A parte desagradável. Como que eu vou querer fazer isso daqui? Eu tô pensando... Ali no fundo das geladeiras. É que eu não sei pra onde vai expandir. Esse é o problema, né? Eu imagino que agora ele vai expandir pra cá. Não lá pra trás. Acho que lá pra trás já tá fundo, né? Já tá bem fundo. Eu vou botar as geladeiras pra cá. Deixa eu achar minhas geladeiras. Eu vou botar todas as geladeiras. Porque eu não sei o que tem dentro delas. Depois a gente organiza entre as geladeiras, né? Isso aqui não é geladeira. O que é geladeira? Isso é geladeira. Pode vir aqui, ó. Fuguei. Lau. Mais geladeira. Ah, dá pra chutar. Pode chutar tudo aí, mano. Eu sou forte, né? Eu chuto uma geladeira inteira. Lau. Mais geladeira. Isso aqui é geladeira? Não, isso aqui é freezer. Os freezer. Esqueci dos freezer. Tem freezer, né? Vamos separar aqui freezer, geladeira, prateleira? Prateleira pra lá. Geladeira. Já vou abrir ela aqui, ó. Lau. Aqui é geladeira? Freezer. Ali. Prateleira, prateleira, prateleira. 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 Não, geladeira. Geladeira, aquela lá é grande. Tô confundindo. Bota aí mesmo. Aí. Essa daqui também é da grande. A grande eu vou botar um pouco pra cá. Essa daqui também é da grande. Lau. Geladeiras símplicas. Bota aqui, ó. Por que ela vem tortinha desse jeito todas? Aqui é tudo prateleira, né? Aqui é freezer. Bota aqui o freezer. Aqui é prateleira. Vai pra lá. Aqui também é freezer. Tudo aqui é freezer. Tudo aqui é prateleira. Isso também é prateleira. Lá fora eu deixei alguma geladeira, algum freezer. Prateleira, prateleira. Prateleira. Ó, tem que fazer parkour nas caixas, mano. Quem quiser brincar de parkour aí, tem freezer aqui que eu tirei. Vamos tirar esses freezers, que agora os freezers vão ficar só num lugar. Eu tinha ele no fim dos corredores, mas agora, pelo que eu percebi, tem prateleira de fim de corredor. Então, eu não preciso mais fazer isso. Cara, que bom que vocês não jogaram os bagulhos fora. Obrigado, viu, gente? Vocês são uns amores mesmo. É, as geladeiras acabaram. Ou seja... Não sei como eu vou fazer. Eu faço geladeira. Eu compro mais geladeiras? É, o meu plano, eu não vou mentir, era comprar mais geladeira mesmo. Mas eu fui escamado na cara dura. Vamos ver se não deixaram nada aqui. Vai que tem um vale troca de lugar, né, mano? Mas eu fui escamado na cara dura. Porque custava 700. Eu comprei quatro vezes o bagulho? Não, não faz sentido. Eu não cliquei quatro vezes. Como que eu compraria quatro vezes? Mas eu fui escamado mesmo, mano. Não tem muito o que tá dizendo, não. Vou botar mais pra cá, ó. Pra ficar bem no meio. Bem no meio, ó. Ficou bibita agora. É, eu acho que eu vou fazer geladeira. E aqui... Freezer. Né? Ou não? Deixa eu ver quantas geladeiras diferentes eu tenho agora. Eu acho que tem umas geladeiras diferentes. Mercato. Prateleira. Meia prateleira? Prateleira interior. Ah, é de... Aqui, ó. Côncava e... Corcovada. Não lembro. Côncava e... Não lembro. Outra palavra. Tem essa aqui meia quádrupla. Ah, é de centro! Tá, geladeira normal e geladeira duplica. Frigo bar. Pode ser um frigo bar agora? Congelador individual. Congelador triplo. Eu acho que geladeira não tem muita coisa nova não, além das vitrines. Eu acho que a vitrine é pra eu colocar aqui, né? Mas eu botei balcão. Então foda-se. Depois eu vejo o que é aquela vitrine. É. É, eu não vou ter muito o que fazer porque eu não tenho dinheiro, né? Eu vou trazer tudo aqui pro canto, então. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui de ovos duplica vai ficar num canto. Essa daqui vai vir bem pro cantinho, ó. Bem pro cantinho, bem pro cantinho, bem pro cantinho. Aí. Essa daqui gruda ali. Olha, o que que tem nas geladeiras? Suco. Suco, refrigerante e água tem que estar junto. Todo mundo concorda? Vai ficar, então, águas. Nossa, mas aqui tem refrigerante. Essa daqui eu acho que ela vem aqui, ó. Pra juntar com o refri. Né? Então, a de suco. E ali também tem xuxi. Nossa, como que eu vou fazer isso aqui ficar bonito, mano? Ficou suco, sucozinho bem ali, ó. Mais sucozinho bem aqui. A gente vai botar bem ali o sucozinho. Tá lá, sucozinho, sucozinho. Água, leite. Refri. Refri perdido. Mais refri perdido. Uns treco aleatório. Aquela ali é de queijos. E aqui também uns bagulho aleatório. Ou seja, aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. Ficou? Ficou bonito? Pô, não ficou. Até porque aqui é dúplica, aqui é dúplica e aqui é tudo simples. Mas, essa daqui vai sair daqui. E a gente consegue fazer um balanço geral bacana aqui, ó. Passa três pra lá, ó. Vai ficar dois aqui. Aí, junto... Ah, lá começou inteligente, tá vendo? Às vezes, tudo que eu faço é premeditado. Vocês só não sabem. Nem eu. Mas, deu certo, ó. E aí, ficou dupla, dupla. Acabou a minha luz. Eu vou terminar de gravar mesmo assim, porque eu já tô acabando. Porque nesse vídeo eu vou fazer só as geladeiras e os freezers, mano. Freezer agora. A gente vai ficar sem luz mesmo, tá? Porque até eu carregar vai demorar uma hora. E eu preciso terminar de gravar isso aqui. Porque o vídeo precisa sair o mais cedo possível. Porque eu demorei pra trazer a atualização. Aí, vai vir freezer. Mais freezer. Mais freezer. Ah, mais freezer de peru, ó. Aqui, mais freezer. Fala que cabe. Ô, cubi certinho. Cubi certinho. Mais freezer. Por que isso aqui não tá mostrando meu freezer? Porque eu não tirei da caixa, né? Ponto. Tem mais freezer? Não. Acabou. Isso aqui é geladeira? Nossa, tem mais uma geladeira. Ah, tá explicado. Tá explicado. Isso explica muito, na verdade. Tinha mais uma geladeira perdida. Ou seja, cancela tudo. E tem uma geladeira de água perdida ali, mano. Olha lá. E aí, ali, a gente vai colocar essa daqui. E aí, ali, ó. No lugar do freezer, a gente vai colocar... Essa daqui. E aí, o que tinha ficado bonito, maravilhoso... Ficou uma merda agora, né? Mais pra cá. Ah, até bom, na verdade. Abrir um espacinho extra ali, ó. Essa daqui a gente bota do lado da porta. Né? A porta vai atrapalhar. Cara, de quem é a ideia de botar a porta pra esse lado? Na moral... Nossa, very... Very feio. Não, não, não. Gente, tá péssimo. Os freezers vão continuar aqui, ó. Vai ter um freezer só de... 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 De peru pra cá, ó. Freezer só de peru é pra cá. E aí, as prateleiras, gente. O vídeo tá começando a ficar muito grande. Vou terminar as prateleiras no próximo vídeo. Vou terminar aqui o dia. Como que eu finalizo o dia? Enter. Estatística, 65. Cara, não perdi nada. That's amazing. That's incredible. Cliente satisfeito, 58. Caralho, velho. É. É, né? Despesas. Cara, onde que o meu dinheiro foi parar? Não tá marcando nem aqui. Tá vendo? Lucro. Mano, meu dinheiro literalmente sumiu. Ele não tá marcando aqui como custos. Cara, meu dinheiro... Eu tô negativo. Eu tô negativo porque eu jogo é uma merda. Incrível. Incrível. Realmente incrível. Desceu o preço de algumas coisas, subiu o preço de outros. Mas, gente, esse foi o episódio 26 de Supermarket Simulator. Não foi do jeito que eu pretendia. Tudo deu errado. Acabou a minha luz. Me roubaram. Fui escamado. Não troquei o lugar da minha entrada, que eu queria só dar uma olhada como é que tava. É, pelo menos troquei o nome, né? Mas não vai ser o verdadeiro, porque vocês vão escolher. Mas, gente, tem muita coisa de atualização. Acho que não é isso. Tem mais algumas coisinhas que eu esqueci de mostrar, mas a gente vai vendo conforme a gente vai jogando. E pra quem nunca acompanhou a minha série de Slime Rancher, Toda vez que tem uma atualização, eu trago, mostro as coisas, a gente joga aí alguns episódios. Vou tentar fazer a mesma coisa com o Supermarket Simulator. Como a gente já gravou aí uns 25 vídeos, vou trazer mais uns 5, 8 vídeos nessa atualização. Aí eu paro de novo. Aí a gente joga mais um pouquinho na próxima atualização. Mais uns 5, 8 vídeos. Paro, porque vai ter mais atualização pra frente. E assim por diante. Até que meu mercado esteja incrível. Ou seja, realmente um hipermercado. Mas enfim, espero que não esteja muito ruim que minha luz acabou. A bateria acabou no finalzinho do vídeo, então acho que não teve muito problema. Vou pensar um pouco melhor como a gente faz aqui com essas geladeiras. Porque sinceramente, eu comecei meio aqui, não tô gostando do jeito que ela tá. Mas em minha defesa, eu achei que eu ia ter um pouco mais de dinheiro pra poder comprar mais geladeiras. Pra deixar ali no fundo só geladeiras, mas não deu. A gente vai tentar resolver isso no próximo vídeo. Mas então, de qualquer maneira, a gente vem ficando por aqui. Se vocês gostaram, peço por favor que deixe aquele joinha, que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando a série de Supermarket Simulator. E também outras séries, outros jogos aqui no canal. Só se inscrever no botãozinho vermelho ali embaixo, que também ajuda pra caramba. Mas agora sim, a gente ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!